E as buscas pela pequena Ágata Saraiva, de três anos, entraram no quarto dia. Ela estava sob os cuidados de uma família por decisão judicial e desapareceu em Cascavel, no oeste do Paraná, na quinta-feira, dia 11 de janeiro, na porta de casa. Na tarde de sexta-feira, dia 12 de janeiro, a justiça emitiu mandados de prisão para Emily Santos Saraiva, mãe biológica de Ágata, e para o namorado dela, Maicon Henrique Paco. A Polícia Civil de Cascavel, no Paraná, informou que ambos são suspeitos de terem sequestrado a pequena. A Polícia Civil localizou o veículo que, de acordo com testemunhas, foi utilizado no sequestro da pequena. O carro pertence ao pai do namorado da mãe biológica de Ágata. O veículo será periciado para identificar possíveis vestígios de sangue. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade, portanto, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhuma informação.